A própria natureza, é bela, é forte, empavido, com o peito da própria morte Ó pátria amada e tu ladrada, salve, salve Brasil, que é bom e tenso, rai, vívido Já... Nosso Senhor, amém, cantamos a Deus, que é paz Brasil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos desses olhos, mãe, gentil Pátria amada, Brasil Obrigado a força 3ª Brigade, 101ª Airborne Divisão, Air Assault Ação Nobre missão, coração do soldado do deserto Ó Senhor, guia-me na cena Nobre missão, é? Orquicação do soldado do deserto e os Estados Unidos que estão se sentindo antes de você.